Boa noite, audiência do Portal do Zakat e do JTT West. Estamos chegando com mais uma edição da coluna Caboclada em Ação. E hoje nós estamos inaugurando definitivamente o nosso estúdio. Esse estúdio que é fruto da construção coletiva, é isso mesmo. Várias entidades, várias organizações participaram dessa construção, podendo opinar sobre a arte, podendo colocar sua logomarca, podendo contribuir financeiramente. Isso é construção coletiva, sim. Então, nós queremos agradecer, né? Nós queremos agradecer a Associação Hayashi Habital Fraiburgo de Karatedô, queremos agradecer a Associação Paulo Freire de Educação e Cultura Popular, a APAFEC, o Conselho de Entidades dos Bairros São Miguel e Nossa Senhora Aparecida, a Cooper Contestado, a Cressol Meio Oeste. E vocês estão vendo também que tem uma cruz, bem no canto, né? Bem no canto tem uma cruz verde, que é o símbolo da nossa fé, que é o símbolo da fé da Caboclada aqui do Contestado, e também é um dos símbolos da resistência cabocla. Também o Portal Desacato é uma das logomarcas que os nossos internautas, a nossa audiência está acompanhando. Também temos o Fórum Regional em Defesa da Civilização e da Cultura Cabocla. O JTT Oeste também, né? É uma das logomarcas que aí estão. Também temos a logomarca do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Pastoral da Juventude do Meio Popular de Santa Catarina, Pastoral da Juventude Rural de Santa Catarina e o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Fraiburgo. Também o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público de Fraiburgo e região e também o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e Madeira aqui da região do Contestado. A todas essas entidades cooperativas, pastorais sociais, movimentos sociais, associações e também espaços comunicativos que ajudam aqui na coluna Caboclada e Ação, o nosso muito obrigado. Esse estúdio, como eu disse anteriormente, ele é fruto de uma construção coletiva, bonita, demorou um pouquinho, porque nós temos sempre que lembrar daquele ditado africano, né? Quando eu vou sozinho, eu posso até ir mais ligeiro, mas junto, em coletivo, nós vamos com certeza mais longe. Beleza, então, vamos com notícia? Agora, no dia 1º de maio, amanhã, 1º de maio, a Associação Cultural Coração do Contestado, aqui do município vizinho do Trombudo do Contestado, vai estar realizando uma transmissão ao vivo pelo YouTube, às 19 horas, né? Você pode participar, no dia 1º de maio, às 19 horas, pelo canal do YouTube da Associação Cultural Coração do Contestado, do evento Diálogos a partir da Cultura Cabocla e as Semanas do Contestado. Esse evento é promovido em parceria pela Associação Cultural Coração do Contestado, Observatório da Região do Contestado, da Guerra do Contestado, às escolas estaduais e às escolas municipais de Le Bon Regis. O que vai ser discutido durante esse evento? Vai ser analisado as semanas do Contestado de 2015 até 2020 e também planejar as ações remotas para a sétima semana do Contestado que acontece agora, nesse ano de 2021. Quem que vai estar participando? Vão estar participando os educadores Anice Veiga Silveira, Nilson Cesar Fraga, Adão de Souza, Maurício Passos Pinheiro, Michele Carlin Padilha Silveira, Marcos Antônio Ferreira e Flávia Góes de Oliveira. E, para concluir o evento desse sábado, que começa às 19 horas, eu volto a divulgar o horário, ocorrerá o lançamento virtual do livro.adeodato.de. Volta ao Inferno e também o lançamento do vídeo institucional da Associação Cultural Coração do Contestado. Muito bem. Chegando mais notícias, uma outra notícia importante essa semana diz respeito à Associação Paulo Freire de Educação e Cultura Popular aqui de Fraiburgo. Nós estivemos usando a tribuna livre da Câmara de Vereadores aqui de Fraiburgo para discorrer sobre o CECAP, que é o Centro de Educação, Cultura e Arte Popular aqui que nós estamos edificando em Fraiburgo, lá no bairro São Miguel, desde agosto de 2010. Então, Cláudia, coloca aí para a nossa audiência uma parte da nossa fala, uma parte da nossa intervenção lá na Câmara de Vereadores, por favor. Aqui é a planta baixa e, quando a gente fala em planta baixa, obrigatoriamente eu tenho que fazer um agradecimento ao engenheiro Rogério Bender, que tem acompanhado e trabalhado com a gente muito nesses projetos. Ali onde tem aquele número 1, 2, 3 e PN, é o prédio azul. Lá em cima, onde tem 1, 2, 3 e PN, é a Casa Vermelha. Então, esses imóveis já existem. E a gente pretende construir toda aquela estrutura ao lado ali e, no primeiro piso, vai ter um hall de entrada, com banheiros, com chuveiros, escritório, cozinha, refeitório e um auditório multiuso para 100 pessoas sentadas. Então, essa é a estrutura do primeiro piso. Na onde é a Casa Vermelha, nesse momento, que é onde a gente recebeu, inclusive, alguns candidatos a vereadores e alguns candidatos a prefeito, inclusive o atual prefeito a gente recebeu na sala de reuniões do CECAP durante o período eleitoral, nós pretendemos também derrubar aquela área ali e eu já já vou apresentar para vocês o que nós pretendemos fazer naquela área ali. Então, esse é o primeiro piso. O segundo piso, então, tem previsto alojamento, sala ampla de aula, três salas amplas, que vai ser uma para a sala de inclusão digital, uma sala para o projeto Artesanato Cidadão e outra sala para oficinas de dança e música e mais uma sala para administração. E aqui eu quero, então, apresentar o que nós pretendemos fazer, onde é localizado o segundo imóvel. A fachada é essa aí, que foi aprovada nas nossas assembleias. E, nesse espaço aí, nós pretendemos construir dois museus. E aqui eu quero dar um destaque especial para isso. Primeiro, Fraiburgo, no momento, tem dois museus. Nós, enquanto sociedade civil organizada, vamos dobrar essa capacidade. De dois, Fraiburgo passará a ter quatro museus. Em conversas com alguns historiadores, com alguns geógrafos, entre os quais Paulo Pinheiro Machado, da Universidade Federal de Santa Catarina, e do professor Nilson César Fraga, geógrafo da Universidade Estadual de Londrina, dois dos maiores especialistas, quando o assunto é o conflito do Contestado, eles nos disseram o seguinte, que nós vamos colocar Fraiburgo no mapa entre as dez cidades do Brasil, com até 50 mil habitantes, que têm quatro museus. Nós não tínhamos essa informação quando a gente pensou todo esse projeto, e esse projeto não é fruto de dois, três anos de atividade, esse projeto é fruto de dezenove anos de atividade. Então, nós vamos colocar Fraiburgo no mapa dessas poucas cidades no Brasil, até 50 mil habitantes, que têm quatro museus. Esse primeiro museu é um museu, então, voltado para salvaguardar a cultura e a civilização cabocla. O nome desse museu vai se chamar Museu dos Caboclos e Caboclas do Contestado. Nesse museu, nós pretendemos, então, ter o acervo voltado aos derrotados, em tese, porque, quando se fala em conflito do Contestado, nós temos sempre que lembrar que 80% do Exército Brasileiro esteve aqui no nosso chão e só conseguiu derrotar a caboclada a partir da 13ª incursão no Reduto Santo de Santa Maria, onde hoje é Timbó Grande. Depois da 12ª incursão, todas as 12 primeiras incursões do Exército, eles foram literalmente derrotados e só conseguiram derrotar a caboclada em função do surto de tifo, de tifoide, e da fome que os caboclos passavam em 2016. Então, esse museu tem esse objetivo, que é salvaguardar toda essa história. E Fraiburgo é privilegiado, porque a história de Fraiburgo não começa em 1930, como alguns insistem em querer contar. A história de Fraiburgo começa com as seis nações indígenas que habitaram esse chão, com vestígios de 10 mil anos atrás. Isso é bom que se registre. O nosso chão, então, tem um histórico de pelo menos 10 mil anos, e não só a partir de 1930, como alguns insistem em querer contar. E, para salvaguardar, então, a história das seis nações indígenas, do quilombo que teve aqui, que é o quilombo Campo dos Polis, e de toda a caboclada, esse espaço, então, vai acolher todo esse acervo. O outro museu que vai ter no segundo piso, esse é o térreo, que vai ter no segundo piso, é uma homenagem, se não a maior, uma das maiores lideranças que Fraiburgo teve até hoje, que foi o padre Biagio Simonetti. Esse museu, então, vai se chamar Museu Historiográfico Padre Biagio Simonetti e Bairro São Miguel. Nós pretendemos, nesse museu, além de homenagear o padre Biagio, que foi uma das maiores lideranças comunitárias, religiosas e políticas de Fraiburgo, também guardar, salvaguardar, preservar a história do bairro São Miguel, que todos vocês sabem a importância do bairro São Miguel para Fraiburgo. Muito bem. Então, essa foi uma parte da nossa intervenção durante a última sessão da Câmara de Vereadores. Lembrando que ali eu cometo um erro, e eu não tenho compromisso com o erro. Eu falei 2016, e é 1916. Então, corrigir isso para que essa informação não chegue de forma errada até os nossos ouvintes, até os nossos internautas, que acompanham toda semana a coluna Caboclada em Ação. E dessa forma nós encerramos mais uma edição da coluna Caboclada em Ação. Antes de concluir, eu quero convidá-los para quarta-feira, às 20 horas, acompanhar mais uma edição do programa Cidadania Cabocla, que vai ser um programa especial. Nós vamos continuar discutindo, debatendo, conhecendo e aprendendo sobre a fé cabocla. A fé cabocla, a literatura e a música como instrumentos para manter viva a cultura e a civilização cabocla. Quem vai estar com a gente são o professor Nilson César Fraga, que fará o lançamento do seu livro, dos seus dois contos, aqui, lá no Cidadania Cabocla, e também o trovador, cantor popular, compositor, Pedro Pinheiro. Esses dois grandes companheiros estarão com a gente partilhando esse momento. E eu volto aqui no Caboclada em Ação na próxima sexta-feira dentro do JTT. Um abraço a todos e a todas, até uma próxima oportunidade. Música Música